Vá Não vou ligar Não tente entender E o tempo dirá Assim não é sonhar Eu pago pra ver Qual meu lugar Que a vida é um dia Um dia sem culpa Um dia que passa Aonde a gente está Ah, se eu tenho Tanto a perder Quero perder Tudo que a sorte Ler Sabe quem quer Sabe quem tem O que se quer Diz que é loucura Diz que é besteira Mas eu não vou ligar Não tente entender E o tempo dirá Assim não é sonhar Eu pago pra ver Qual meu lugar Que a vida é um dia Um dia sem culpa Um dia que passa Aonde a gente está Aonde a gente está Ah, se eu tenho Tanto a perder Eu perdoe Eu perdoe o medo Do que a sorte E eu é Sabe quem quer Sabe quem tem O que se quer Eu perdoe o medo Eu perdoe o medo Eu perdoe o medo Aonde a gente está Eu perdoe o medo Eu perdoe o medo